Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei que assim você dá aquela força pro canal. O Daniel dá um oi pra essa garota e pergunta se ela é nova na cidade. Ele fala que sempre corre por ali, mas nunca tinha visto ela. E como ela não responde nada, ele continua dizendo. Ele fala que não sabe se ela gostaria de dar um número pra ele pra eles marcarem alguma coisa pra fazer depois. E depois que ela fala que tem namorado, ele fala que ela não precisa se preocupar porque ele não vai querer sair beijando ela, que ele só quer poder conhecê-la um pouco melhor. E ela fala que não porque não tem tempo pra isso. Agradece e dá um tchau pra ele. Mas agora ele pergunta de novo, tem certeza que não quer dar uma volta? E ela pergunta pra ele se vai ser rápido. E quando ele responde que sim, ela fala que então não vai ter nenhum problema. Nessa hora ele pergunta se ela tá preocupada com o namorado dela. E fala pra ela não se preocupar porque às sete horas ele traz ela de volta. E apesar dela dizer que não está preocupada, parece que está preocupada sim. Ele fala que eles podem almoçar e depois ir pra outro lugar. E dentro do carro ele pergunta se o relacionamento dela é sério, se ela é noiva ou algo assim. E ela dá a entender que ela tem um relacionamento, mas que não é nada muito sério. Ele fala que uma coisa não dá pra negar, que ela é muito bonita. Mas que ele perdeu o interesse nela porque ela é interesseira. Ele diz também que não gosta de ficar com garotas que estão com ele apenas por causa do carro. E fala pra ela, eu não tenho mais nada pra dizer pra você a não ser, por favor, sair do carro e tchau. Esse vídeo começa com o Nate tentando iniciar uma conversa com essa garota. Mas logo de cara ela pede pra ele sair do meio do caminho. E o Nate pergunta por que ela está tratando ele dessa maneira e diz que só está tentando conversar com ela. E ela fala que não vai parar pra falar com ele porque ela nem conhece ele. E ele diz que é exatamente isso que ele está tentando fazer. E pede pelo menos um minuto pra ele conhecer ela. E ela fala que não e de uma forma irônica e bem irritante dá um bom dia pra ele. E quando ela descobre que o carro é dele, até parece que volta outra pessoa, mais calma, mais educada. E fala pra ele que o carro dele é muito bom. E pra deixar a conversa mais leve, ele pergunta se ela está precisando de álcool em gel. E ele pergunta pra onde ela estava caminhando. E depois que ela fala que estava indo pra casa, ele fala que ainda está muito cedo e que eles são jovens. E fala também que eles deveriam aproveitar um pouco. Ele convida ela pra ir numa cobertura que ele tem, não muito longe dali. E ela pergunta se depois ele vai levá-la na casa dela. E quando ele fala que depois ele deixa ela na casa dela, ela aceita a proposta dele. E dentro do carro eles conversam, escutam o som e até ficam de mãos dadas. Mas depois eles saem do carro porque ele fala que quer tirar uma foto dela. E essa é uma das minhas partes favoritas. É quando ele segura firme na cintura dela e fala que vai enviar pros amigos dele. E quando ela pergunta seus amigos, ele fala que quer mostrar pros amigos dele como é uma interesseira de verdade. E ela pergunta o quê? O que você quer dizer com interesseira de verdade? E ele fala pra ela que disse pros amigos dele que ele tinha certeza que ia encontrar uma interesseira hoje. E ela fala que não é interesseira. E ele diz pra ela que pensou que eles estavam bem e finge como se não tivesse falado nada demais. Ela fica irritada e pergunta se isso é um jogo. E fala também que ela não quer saber mais de ficar com ele. Ele fala que é apenas uma brincadeira e que não é pra ela levar tão a sério. E tenta convencê-la de novo. Ele fala que vai levá-la pra comer num lugar legal e depois eles vão pra casa dele. Mas ela fala que não. Bom, eu só quero deixar claro que você pode até ter a coragem de falar na cara de uma interesseira que ela é interesseira. Agora não vai pensar que depois disso tudo você ainda vai ficar com ela, tá legal? Porque até as interesseiras têm amor próprio. Já na Espanha, o Sérgio se aproxima dessa garota e fala que pode parecer estranho, mas que ele viu ela de longe e pensou que ele precisava falar com ela. E pergunta se ele pode sentar. E ela pergunta pra ele. Vai ser rápido? E ele responde que sim. Ele fala que vai ser sincero e rápido e depois se ela não quiser ele vai embora. Mas ele fala que sente algo como se fosse o destino entre eles dois. E ela fala que provavelmente não e que nem acredita nisso. Ele fala pra ela que achou ela muito bonita e que ele precisava falar com ela porque senão depois ele ia ficar pensando o que poderia ter acontecido e que nunca se sabe quando você pode encontrar uma pessoa especial. E quando ele pergunta se ela acredita em amor à primeira vista, ela fala que não. E ela fala também que acha muito estranho ele ter vindo falar com ela do nada, mesmo sem conhecer ela. Ele fala que se ela acha estranho conversar pessoalmente com ele, que eles podem conversar pelas redes sociais ou ela pode passar o número de telefone pra ele. Mas ela fala que não porque não dá o telefone pra desconhecidos. E depois de várias tentativas, ele fala que vai embora e que não vai mais incomodar. E ainda agradece e fala que foi um prazer conhecê-la. Vai entender. E depois de sair correndo, ela fala que se ele quiser, eles podem sair. E ele faz ela lembrar que ela disse que ele era um estranho. E ela fala que pelo menos eles conversaram um pouco e que ela pensou melhor. Já ele fala que ela só quer andar de carro, mas esse é um privilégio que ela não vai ter. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal. Porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo. Universo Surpreendente